Eita doido, olha o nosso amigo do SIC, só desfilando o carro e eu tô com a minha carga dianteira de novo, rapazes, também tá bem pesadinho, olha o tamanho dos pagotes, eita doido, mas carro dele vai, ô mãe vai, eu levezinho não tô com onde acompanhar ele, vai aonde ele, eita carro doido, o rebite ficou pra trás, tá vendo, ficou parecendo o ar na poliçó que não saiu, vai sobrar na curva já, né, certeza, 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 bora ali buscar a terceirinha da semana, graças a Deus, semana deu boa, deu lindo, deu certo, deu ótimo, deu espetacular, semana abençoada, passou tão rápido que eu nem vi, olha, cê tá meu lindo, é, o que que eu falei, foi embora, vá com Deus, e eu fiquei patinando assim, fala meus amigos, estamos aí descarregando o carro, quase vazio, eu tô só 5, 6, pacote de perfil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou pedir pro tio botar as partes lá atrás aqui, aí depois eu tenho que ir lá na CAB, na MBA, descarregar essa chapinha aqui, descarregar essa chapa que eu coletei lá na CAB, né, essa devolução, e esperar por tomar uma carrada, né, que ninguém é bobo, vai chamei de novo, aí, cê tá doido, aqui, ai, quebrei meu pau, ah não, ai, 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 está parecendo um barranco, para plantar uma árvore no escapamento, olha, meu deus, olha aí, é para acabar, cestamos né, cestamos com aç e sujeira, bastante sujeira, é, isso aqui está doido, olha aí, uma criação de porco, quantos porquinhos, e aí, e aí, e aí, meu deus, olha, temos indo lá para MBA, para tirar aqueles três, ver o jeito de chapa que tem ali e ver o que que vai brilhar pra nós, né? Porque o Marcio já falou que não tinha carga na NPA, mas na NPA a gente também não tinha que não tem 3 mil quilos só na linha aqui, a NPA, né? Aí vamos lá descarregar lá na NPA e vamos ver, né? Eu trouxe os pallets, né? Olha aí que sai da cerveja, né? Eu tava com um pallet em cima já. Aí Marcio, não, deixa os pallets aí, se chegar sair da cerveja, amanhã tem um pallet em cima. Beleza! Beleza! Não pode descarregar a cerveja, mas beleza, né? O que tem? Eu levo os pallets. Tomara que não tenha cerveja que tem uma carga assim lá. Olha, eu odeio dar pesado, cara. Já meio pesado. Agora eu vou lutar pesado, olha, é só por isso. Cara, chega e chora. Sempre tá doido. Mas, se tiver que carregar, claro, né? Tem que ser, mas eu não tenho. Mas não gosta, mas... Não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha. Vamos carregar, vamos carregar, né? Você tá doido. Aí eu vou pegar a minha cupesa e eu tiro, daqui a pouco, e dá ali, né? Até lá, né? Na verdade, eu tava precisando dormir um soninho. Porque eu cheguei em 4 e meia da manhã, fazendo mal lá. Daí, dormi até 7 e meia ali, agora. Essa semana tá puxado, tá puxado. Todo dia sair tarde de São Paulo, todo dia chegando 4, 5 horas. De São Paulo não, de Curitiba, né? Todo dia chegando 4, 5 horas da manhã em São Paulo, olha. O cara fica morrendo, morrendo, morrendo. Meu Deus do céu. Como o pé de breque é tapado, né? Aí. Que vontade de tacar por cima. Cê tá doido. Tem mais uma pista na direita, tio. Dificuldade que tem de andar na pista na direita. Daí fica no meio atrapalhando. Olha. É só por Deus, cara. Só por Deus. Eu cheguei a me dar um nervoso com um tipo de coisa desse. Metei uma recapagem nova aqui, ó. Nossa Senhora, mas ficou tesão. Que era uma buraqueira do campo, cara. Olha, ó. Pra tocar uma musquinha assim, ó. Favela sinistra, na madrugada, filha da... Não, não sei, sei lá. Aí a cabeceira. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai baixar caminhão, vai baixar a frente, vai. Cê tá, dois, né? Ah, vai, show!